22, 85, 18, 82, 70, 48, 7001, 65, 16, né? Aí depois fechou com camelo e vaca. Na LKI, 76, 37, 53, 87, 8508, 8146, 65, 66, né? Fechou aí com cavalo e coelho. Aqui, gente, não vou mudar. Vou mais uma rodada aí nesses mesmos. Se não vier na PTV nada, aí eu mudo, tá? Então, se não vier nada aí pra PTV, aí eu vou trocar, tá? Cruz do dia aí, 3692, 3692. Atrasados aí, grupo 22 não estava. Nós temos macaco, águia, vaca ou tigre novamente. Atrasado aí e avestruz. Naluque aí, coelho, também não estava. Tá próximo aí, nós temos 10, 21 e o 17 em atraso. No geral aí, touro, porco, gato, borboleta e burro. Naluque, macaco, porco, cavalo, jacaré, vaca e burro. Tá ok? Então é isso. Agradeço a todos aí. Muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta na PTV. Até logo mais aí. Fui!